Que barulho é esse? É aquele cara! É aquele cara! É aquele cara! O que esse cara quer? Ele está voltando! Eu não sei o que fazer, velho! Não sei o que fazer! Não tem como ficar, Thiago! Eu tenho um plano, cara! Que plano, Thiago? Seguinte! A gente vai ter que pegar... Descobrir a placa... Da moto desse cara... Ou tentar seguir ele! Mas não é perigoso, velho? A gente precisa saber quem é? E se ele estiver armado ou alguma coisa assim? É, cara! Esse é o problema! A gente tem que descobrir quem é, né? Ou vive assim, ou... Não, Thiago! Assim não tem como, velho! Se ficar do jeito que tu tá, eu vou mudar de casa! Eu não vou ficar aqui! Hoje você passa a noite lá em casa! A gente até... A gente resolver isso! Você né? Sai, eu não sei o que é, cara! Seguiu quem, ué? O diabo de mercado é um motoqueiro de preto. O que? O que? A minha casa é um motoqueiro de seguida. Mas aonde você está? Ele fez alguma coisa com você? Você está bem? Ele seguiu um motoqueiro. O diabo? O diabo? O diabo? O diabo? Você seguiu quem? Aquele cara está um motoqueiro. Aquele cara de preto que chegou na casa. Eu estou aqui na mata. Ele entrou na mata e estou olhando esperando sair. Está você e quem? Eu estou indo aí. Qual mato que é? Eu estou indo aí. Qual mato que é? É um mato do banheiro. Tá, eu estou aqui. Sei. Cuidado que eu estou indo aí. Tá, tá. Eu estou indo aí. Já cheguei. Vem, vai. A CIDADE NO BRASIL O Hélio? O Hélio? A chave dele está aqui, cara. Será que esse cara fez alguma coisa para ele? O Hélio? Isso tem barulho ali. O Hélio? O Hélio? O Hélio? O Hélio desceu aqui, ó. Hã? Ele desceu aqui, ó. Acho que ele está ali para baixo, escondido. Mas é o cara, você tem certeza? É, com certeza, cara. Mesma roupa, mesma moto. Do que ele estava? Com a moto preta. Com a moto preta? Desceu aqui, ó. Mas não, onde você viu ele que você veio atrás? Ele passou na frente de casa, Thiago. Na frente de sua casa? É, aí eu vi, eu corria atrás dele, sei que ele veio para cá. Mas ele viu que você estava atrás? Eu acho que não. Eu acho que não, Thiago. Eu espero que não. Você deixou até só a chave ali, cara? É, eu estou de olho na moto aqui, consigo ver. Ele desceu para cá. Será que ele está ali, mano? Talvez ele percebeu que eu estava atrás dele e entrou aqui, só para me desfixar, né? Ah, não. Mas você tem certeza que é ele, cara? É ele, sim, Thiago. E ele entrou aqui? Desceu ali para baixo, ó. Vamos descobrir quem é esse cara. Thiago, cuidado, deve estar armado. Cara, tem muita coisa ali, ó. Pneu, as coisas, cara. Será que ele mora por aqui, cara? Ou ele só entrou aqui para desfixar, gente? Eu não sei. Mas você tem certeza que é ele, né? É. É a mesma moto, é a mesma roupa, Thiago. É ele, certeza, certeza, certeza. E agora, cara? Será que ele está vendo nós? Não, sim, velho. Será que tem outra saída aqui? Não sei, cara. Será que tem casa aí no meio? O que se a gente ficar esperando ele lá na saída? Acho melhor, né, velho? É melhor, não é? Vamos ficar um tempo lá. Espero que não tenha outra saída também, né, velho? Se tiver outra saída lá para baixo... O que se a gente esperar... Parou de moto, Thiago. É a sua moto? Não, não é barulho da minha moto, não. Thiago, é ele, Thiago. É. Deixa eu ver, ele está vindo. É ele. Ele está vindo. Cala, Thiago. Cala, cara. Cara, o que ele tem? Thiago! Cala, velho! O que é isso, velho? É ovo? Putz, grila, velho Olha isso Onde esse cara veio, cara? Thiago, foi um emboscado Ele sabia, então Ele sabia, ele tava esperando a gente Cara, a gente tem que pegar Esse cara, velho A gente tem que pegar ele Cara, olha o que ele fez, Thiago Acabou com o carro, velho É pior, sento ele, cara Cara, por que esse cara tá fazendo isso, velho? Filho da mãe, cara Ué Nossa, velho Você tem certeza que ele tinha ido pra lá? Tinha, ele deixou pra lá Eu acho que ele rodeou por baixo, velho Deve ter outro caminho que sai aqui, ó E ele tava sozinho? Tava, tava sozinho Aí deve sair aqui nessa estradinha, ó A gente vai pegar esse cara Você entendeu? Precisa descobrir quem é esse cara, velho A gente vai pegar esse cara Custe o que custar A gente vai descobrir Quem é esse cara E aí Vox